Música Em Guaibim, Bruno Vieira vence a primeira etapa do Campeonato Baiano de Standard Triathlon. Música No dia 12 de setembro, embaixo de um forte sol, a FEBATRI realizou mais uma prova do Calendário Baiano de Triathlon, em Guaibim, na cidade de Valença, com a disputa da primeira etapa da distância Standard. Bruno Vieira e Lúcius Galdino largaram juntos, fizeram a prova colados, se revezando na liderança até a última perna da corrida, quando o Bruno abriu 3 minutos e 6 segundos até a linha de chegada. O esforço final, sob um sol para cada atleta no atracadouro de Guaibim, exigiu bastante do campeão, antes de passar a linha de chegada. Bruno precisou de 1 hora e 59 minutos para completar os 1,5 quilômetros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida. Essa prova aqui de Guaibim, ela é muito fácil tecnicamente, a natação hoje o mar estava lisinho, a prova toda plana, sem muitas dificuldades a corrida também, mas o sol castigou. Foi bem quente, principalmente na hora da corrida, eu acredito que quem treinou nessas condições teve uma vantagem aqui hoje. O Galdino é um excelente atleta, a gente treina bastante juntos e foi questão de estratégia mesmo, na água e na bike a gente foi trabalhando junto, revezando e aí decidiu na hora da corrida. Aí acho que o calor pesou bastante, tanto para mim quanto para ele, mas fez um pouco mais de diferença para ele e eu consegui dar essa apertada no final. Comecei agora com o projeto do Governo do Estado, o projeto Faz Atleta, com a empresa da Bahia Gás. Eu tenho muito a agradecer tanto ao Governo do Estado, ao pessoal do Faz Atleta e principalmente a Bahia Gás, já estou com eles há um tempo. Na categoria Feminino, Fernanda Arantes completou a sua segunda prova na modalidade na primeira colocação com um tempo de 2 horas 27 minutos e 13 segundos. Eu treino na assessoria de Peralva, essa é a minha segunda etapa aqui, eu fiz a que teve esse ano ainda, fiquei em segunda. Agora graças a Deus consegui o primeiro, é a minha terceira prova de triatlo, comecei agora. A natação é um pouco difícil, a corrente aqui é bem forte, a corrida é bem sol, bem dura, mas graças a Deus eu consegui chegar no primeiro lugar e só era manter aí. Eu fico muito feliz de estar ao lado de pessoas que já tem muitos anos no triatlo, referências aqui, tem Cláudia Lira que já tem muito tempo, tem meninas novas, mas tem meninas já que tem muito tempo no triatlo, eu fico feliz de estar subindo o pódio do lado delas. A prova de Guaibim ainda teve como vencedores Pedro de Souza com o tempo de 1 hora 13 minutos 37 segundos e Sara Bueno com 1 hora 18 minutos e 50 segundos na categoria Spinch, nas distâncias de 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. E Ian Oliveira com 42 minutos e 21 segundos e Manuela Bandeira com 50 minutos e 32 segundos na Super Sprint, com o percurso de 300 metros de natação, 10 quilômetros de ciclismo e mais 2,5 de corrida. O capítulo final desta equilibrada disputa será conhecido na cidade de Juazeiro, no dia 10 de outubro, com a segunda e decisiva etapa que promete muita emoção e adrenalina. A primeira etapa do Campeonato Baiano de Triatlon Standard foi realizada pela Federação Baiana de Triatlon com apoio da Prefeitura de Valença, através da Secretaria de Esportes, Polícia Militar e Rodoviária da Bahia, através da Secretaria de Segurança Pública e do Esporte da Rede. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho